Fala aí pessoal, aqui é o Ben Xtreme trazendo mais um vídeo de Dead by Daylight aqui no canal Mas hoje eu tô aqui com o participante da nossa santa terrinha lá de Portugal Tá aqui o Mr. Nick Olá, olá Tá também o Simó, o maldito E aí, como é que é pessoal? Mano, Mafio Xtreme Fala aí pessoal, Mafio aqui, mano E o Bacon ele tá de caçador, galera É, vou matar todo mundo Então vambora, quem tá comigo aqui é tu, Mafio? É eu, é eu Então vamos acertar logo isso aqui, tem um aqui, vem cá, vem cá Vamos assim, Nick, vamos assim Nós somos os portugais aqui, teve que ficar quietinho já Bom, não tem nada, Mafio, pensei que tinha Calma, deixa eu achar um então Vou pegar vocês Eu e o Nick somos uma cobra Por que tu tá baixado? Porque eu escutei, vem Bateu não, maluco Bateu e parou rapidão Tu tá de qual caçador, Bacon? O invisível O invisível? É invisível? É invisível É, mas aqui deveria ter, né? Aqui deveria ter Ah, tem ali fora Aqui fora, vem cá, vem cá Aqui fora? Ih Ah, tá Olha lá o Nick, o Simora ali Vem aqui, vira a esquerda de vocês Vira a esquerda de vocês Aqui, aqui, aqui Vira a esquerda e vem em frente Aqui, aqui, aqui Isso Eu tô a imaginar Eu tô a imaginar a gente na Vila Real É bom que se ele chegar, ele pega os quatro uma vez só É, né? É, eu fico de vigia, eu fico de vigia Nossa senhora, eu não acho ninguém, velho Ah, só dá pra arranjar em dois ao mesmo tempo Não, dá pra arranjar em quatro, mas aqui tá encostado Ah, eu fico só no auxílio É, auxílio e eu fugi Vem de pé, vem de pé Vem de pé, vem de pé Vamos ver outro, vamos ver outro Fuja, 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 fuja Bora, meu filho É na aqui, Simora Bora, ele tá aqui, ele tá aqui Já escutei, mas ele parou Então vem pra esse lado aqui, ó Já ouvi, meu Deus, já tá ali Oh, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus Caraca, eu tô escutando ele também, velho É, o Tiponezinho, vem, vem, vem comigo Sai daqui, vai Tá correndo porque Vem cá Como assim, tu saiu? Eu tô perdido Se esconda, não aperta o shift Não Concentre-se, bó O shift é pra correr, né Fica invisível de novo Não, o control, o control, perdão O control agacha É o control que ele abaixa Ah, e já tá... Eita Ai, bacon porra Oi, Lick Oi Você assusta pra caracas, meu Vem cá Pessoal, eu torço, vamos embora Nossa, esse povo tá muito hard Vocês tão ligeiro, então Tá aí o filme aqui, rapaz Boa Eu tô destruindo o barco aí O que que que... Para, para, para O Nick tá caído, galera Ai, meu Deus Eu vou lhe prender Você tá no teu colo, bacon? Eu tô preso Eu tô fudendo Eu não vi, eu não vi Prendeu, prendeu o Nick Se tu clicar com espaço na parte pintadinha Vem 150 Ah, tá Fica invisível, Cassus Vambora Eu tô fazendo muita bosta Tô com medo pra caralho ta arrepiado se mora não fica apertando o nick o nick só aperta quando aparecer o espeto ta bem ta bem eu ta aqui eu ta aqui eu vi eu vi eu vi eu vi to fora relaxa relaxa ta machucado machu acabou de me bater oh meu deus apareceu acho eu oh meu deus aaa quase eu vou eu vou caraca velho aaa vou morrer vai nada morreste já morre ai caraca eu tava consertando o gerador pra ele te salvar não dava meu tava colocado de espectador caraca ah que isso bacon aaa que isso vem caaa mafio mafio oi não tem gancho por aqui mafio não tem né não tem cara não tem para de ai eu to vi o coração to fora mafio não tem gancho mafio não tem não tem cara ele tava em cima de um gancho na hora que eu caia eu caia do lado do gancho queira mafio mafio também já ta pendurado caraca e esse gerador aqui não conserta velho meu deus cadê até dono mafio vc 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 Te pegou, Mafio? Não, fugi. Vai, 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 foge, foge, foge. Cuidado. Foge, foge. Mafio. Já era, já está o manijão. Cadê você? Galera, faltam dois geradores só. É, faltam dois. O Simão está a arranjar um. Simão, eu estou aí, eu estou aí, Simão. Porra, Nick, cala a boca, cara. Simão, bota aqui. Te pegou, te pegou? Simão. E o sininho? Já me curei, já me curei, Veno. Beleza, beleza. Vem cá, não vai não. Vem cá. Caraca, não acha gerador, maluco? Seymour. Seymour. Você conhece esse gancho aqui, Seymour? Não. Eita. Tem pelo cu não. Eita, porra. Eita, caraça. Cadê ele? Vai embora. Vai embora. Vai embora. Não vai. Não vai. Não vai, ele não vai. Vai embora. Se eu não fosse, acho que o Veno teria te soltado. Pera, não erra. Não pode errar, Veno. Só falta dois. A gente consegue. É. Vai, 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 vai. Vai onde, gente? Hã? No gerador. Ô, louco. O povo tá muito ligeiro. Vem, Seymour, com a gente. Eu já não sei de vocês. O Seymour vai pro outro lado. Eita, foda-me. Relaxa. Vou fugir. Beleza, a gente precisa encontrar o gerador. Perfeito. O assassino... Por que que o assassino disse... Relaxa. Relaxa. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Cai fora, cai fora, cai fora. Achei, achei, achei. Como assim comeu, viu? Ai. Caraca, ma filho. Mete o pé. Foi mal. Meteu no pé já. Nossa senhora. Ai, fodeu. Te achou, Seymour? Sim. Se tu for pendurar de novo, tu morre. Eu tô tremendo as pernas. Temmour. Vem cá. Seymour vai fazer despeto. Tem de sequência. Vai, para de balançar. Tá mexendo muito. Tá mexendo muito, cara. Para. Dá-lhe com a bunda assim, mano. Dá-lhe com a bunda. Dá-lhe com a bunda. O assassino. O assassino para o pessoal morrer. Não sei, velho. Beleza. Só falta um. Bora. Será que o Seymour morre agora? Morre, não morre? Morre não. Ainda não, ainda não. Quer dizer, eu vou morrer agora. Não tem mal. Cadê? Nossa, esse gerador aqui tá quase. É, tu consegue ver como tá o estado do gerador? Ah, ele tá tremendo mais que tudo, né? Sim, deve mandar muita luz também. Pendeu-se. Não dá para atirar, não dá para atirar. Ai, não consigo sair agora. Eu tá aí, eu tá aí. Eu tô ligado. Ah, que é isso, velho? Tá atrás de cima, Phil? Não vai colocar isso na minha cara, não. Caraca, falta um gerador. Ei, eu já era. Passa um gerador. Te pegou, mas Phil? Não. Eita. Tô aí para o céu. Quando o bichinho ia furar o Seymour, a gente ia pegar, não dava. Pois não. Largava, velho. A minha moneca descia. Meu Deus. Valeu, eu e o Nick já estamos a correr para o infinito. É os portugueses vão logo, já sabe. Já na história era assim. Calma, calma, calma. Calma, calma, calma. Venom. Rápido, velho. Maldito, velho. Ih, não tem gancho aqui. Olha, Phil, o que você tá fazendo aqui? Ele tá curando, meu amigo. O que você tá fazendo aqui? Ele veio me ameaçar com a lanterna, mano. Ah, Phil chegou assim. Ah, vai dar lanterna. Vou tacar a cara. Você não tá cara de pau. Ele veio me ameaçar com a lanterna, mano. Ele foi visível, meu filho. Tá. Mas ele não saiu. Não tô tão barulhinho dele, não. Ou quando ele fica visível e não toca o coração. Eu faço aí. Se... O meu filho tá fazendo sinais de luz. Tô fixo. Fazer pisca, né? Pra fazer curva. Ele tá na máquina amarela, meu filho. Tá ligado aquele maquinão? Aham. Qualquer coisa conserta esse aí e mete o pé. Tá. Vou arrumar. Ah, sim. Com certeza esse aí do lote que não. Vou arrumar, vou arrumar. Ah, é. Isso. Só não falhar aquela porra. Se falhar nem ninguém flage. Aí o Viana tá morrendo. Ah. É. Nossa. Tão rápido. Não, não, não. Manfio. Encontra o sapão. Encontra o sapão, Manfio. É. Peda casal, peda casal. Ih, fodeu. Ei, já era. Achou, achou. Mas não tem escalões. Dá com o cabo. Manfio. Oi. Você lembra o que tu fez com eles? Não. Não lembro, não. Não lembro, não. Dá uma machadada na cabeça dele, velho. Caraca, quase que eu tomei o Venom, velho. É. Cara, eu morri muito rápido. Ah, pera aí. Manfio. Oi. Não tem gancho aqui, Manfio. Não tem gancho, né, velho? Não tem. Não tem. Não tem. Ih, não tem mesmo não, Manfio. Tu vai sair, vai sair, Manfio. Vai, vai, vai. Tu vai sair, Manfio. Vai, 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 vai. Manfio, tu vai sair, Manfio. Ah, maldito. Manfio. Eita. Que isso? Tava com fome logo. É o último ar logo. Tava com muita palma. E esse gancho já não comia há uma semana. Caraca, velho. O Venom foi um bom caçador, velho. Um bom caçador mesmo. Beleza, galera. O nosso vídeo vai ficar por aqui. Valeu a galerinha que participou aqui. É nóis. É nóis. E obrigado a vocês que assistiram também, galera. Um super abraço. Fiquem bem. Bem. Tchau. 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 Tchau.